Um dos maiores sonhos de quase todo garoto que gosta de bola é um dia se tornar um grande jogador de futebol. Um caminho difícil que começa ainda na infância. Para muitos, esse sonho de jogar em um time grande pode até parecer distante, mas com muita dedicação e trabalho duro pode virar realidade. É o caso de alguns exemplos que temos aqui em Goiás. O Estado tem revelado grandes nomes no futebol e levado, inclusive, esses nomes ao cenário internacional. O Everton tem 26 anos. Ele é de Goiânia, mas atualmente mora na Europa. Eu fui atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos de se tornar um jogador de futebol. Sempre foi muito difícil. E uma das maiores dificuldades foi quando eu saí do Brasil para me jogar aqui em Malta, que são três anos já que eu estou aqui. Quando eu saí do Brasil era na época de pandemia. Então, quando eu saí, minha família não tinha um financeiro bom para me aprender inglês. Então, eu vim para cá sem saber nada. E eu passei um tempo muito difícil, por conta de não saber falar inglês. Não tinha como eu conversar com o meu treinador, até mesmo com meus companheiros de equipe. Conhecido como Tom Tom, o Everton, hoje joga num time de massa no país de Malta. O meio atacante diz que os primeiros anos morando fora do país não foram fáceis. Esses primeiros anos foram muito difíceis. Pelo modo que eu cheguei aqui, de não conhecer ninguém, de estar longe da minha família. Foi momentos muito doloridos, mas que sempre Deus esteve comigo. Outro goiano que ganhou o mundo é o Manuel Neto. Hoje, ele treina em Atlanta, capital da Geórgia, nos Estados Unidos. Mas o caminho até aqui não foi nada fácil. Quando era mais novo, o jogador fez parte do time de base do Goiás. Olha a foto dele aí em 2017. Antes de entrar para o time norte-americano, Manuel Neto chegou a tirar uma foto do lado de fora do centro de treinamento, porque não tinha autorização para entrar. Em 2022, tudo mudou e ele foi convidado a fazer parte da equipe. Agora, olha ele aí, fazendo o primeiro gol dentro do centro de treinamento. Manuel Neto até ganhou o prêmio como melhor jogador latino pela TV americana. A votação aqui foi muito difícil, por ser um país que eu não conhecia ninguém, não falava inglês e uma cultura totalmente diferente. E além de tudo isso, com os meus três meses jogando pelo time de base da cidade, eu tive uma lesão no meu ligamento cruzado anterior, que me tirou dos campos por dez meses. E foi o momento mais difícil da minha carreira, onde até eu pensei em desistir do meu sonho. Mas com a ajuda de Deus e dos meus pais, eu me recuperei. Com apenas 20 anos, o Isaac já se mudou para Portugal, também por causa da bola. Vim para Portugal com meus 19 anos, vindo atrás do meu sonho de criança, que era se tornar um jogador de alto nível, um jogador de Europa. E vim achando que ia ser tudo mil maravilhas, mas não é bem assim. O goiano hoje joga no time de Santa Clara, em terras portuguesas. Mas quem deixa casa e família para ir atrás de um sonho, sabe que nem tudo são flores. Estava acostumado a morar em Goiânia, sempre morei em Goiânia, e pela primeira vez deixei tudo para trás. E não foi nada fácil. Sofri bastante com isso, com a distância. Ainda sofro um pouco, mas já estou me acostumando, porque a vida do jogador é essa. A distância, a saudade, a gente tem que saber lidar com isso. O mundo do futebol é um dos mais disputados por jogadores que sonham em um dia se tornar profissionais da bola. Mas esse mercado é exigente e cobra muito de cada candidato. Quem vê atletas de ponta, que brilham nos gramados do mundo afora, muitas vezes, nem de longe imagina o que eles passaram até chegar onde estão. Michael, quando ainda era menino, chegou a se envolver com o mundo das drogas. Passou por mais de seis tentativas de assassinato, devido à dívida com traficantes. Com medo, a família mandou o garoto para morar com as tias em Goiânia. Era uma tentativa de salvar a vida de Michael. Em 2016, depois de uma mudança radical de comportamento, o adolescente foi anunciado no Goianésia, que disputava a primeira divisão do Campeonato Goiano. De lá para cá, o jogador só cresceu. Hoje, joga no mesmo time do Neymar e vem mantendo uma boa performance no mundo do futebol. Outro que também passou por terras goianas foi o jogador Rafael Toloi. Entre 2008 e 2013, Toloi jogou com as camisas do Goiás e também de São Paulo. Em 2014, Toloi se mudou para a Itália, antes de voltar de novo para o São Paulo. E em 2015, voltou a abraçar a Série A italiana. Você provavelmente já deve ter ouvido falar desse nome, Eduardo Pereira Rodrigues, mais conhecido como Dudu, um dos grandes nomes do Palmeiras na atualidade. Dudu nasceu em Goiânia e iniciou sua carreira em 2001, nas categorias de base do Atlético Goianiense, saindo em 2005 para tentar a sorte em outros times do país. Somente em 2006, o jogador estreou como um profissional. E por curiosidade, o time adversário na época era o Palmeiras. Após conquistar o título da Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2011, no dia 27 de agosto, Dudu foi vendido ao Dínamo de Kiev, na Ucrânia, por 5 milhões de euros.